Se você acha a Série A equilibrada, eu te apresento a Série B, onde a diferença do primeiro colocado para o oitavo são apenas de 5 pontos. E isso porque a Série B está bem mais adiantada do que a Série A. A Série B já está com 27 rodadas, faltando apenas 11 para o término. O pessoal lá em cima começou a derrapar. Você pega o Vitória que tomou 6 do CRB. CRB, inclusive, é o nono colocado com 42 pontos. Vem numa crescente de 4 vitórias nos últimos 5 jogos de Série B. O oitavo colocado, como você pode ver na imagem, é o Atlético-ONN, essa equipe que também está conseguindo pontos significativos nas últimas rodadas. Venceu o Juventude, que também tem 44. Aí depois tem o Criciúma com 45, que empatou com o Sport, que é o vice-líder. Vila Nova com 45, Novo Horizonte no quarto colocado com 45, Guarani com 47, Sport com 47 e aí aparece o Vitória com 49. É impossível prever quem será o campeão e impossível prever quem vai subir. Desde o começo do torneio, Vitória, Sport, Novo Horizonte no estavam ali entre os 5 primeiros. Mas está tendo tanta brecha para um azar, um time que perder 3, 4 jogos seguidos pode sair do primeiro lugar para realmente um sexto ou sétimo. Que Série B é essa? Para você, quem serão os 4 que vão subir? Eu coloco que teremos Vitória, Sport, Novo Horizonte no e Vila Nova na Série A. Você acredita nisso também?